Na primeira abordagem, a polícia já apreendeu toda essa quantidade de cédulas, cerca de mil reais falsos. Tem de cinco, tem de vinte, tem de dez reais, inclusive cédulas novas, cédulas falsas. Essa daqui, até dá pra notar que é falsa, mas meu amigo, você chegar com a cédula dessa de cinco reais, é difícil não ser enganado. E a investigação continuou, até porque a primeira abordagem teria acontecido na rua Verbena, no bairro Bom Sucesso, ao acusado Arnaldo César Araújo de Oliveira, de vinte e nove anos de idade. Mil reais, no começo. As investigações continuaram. E na casa dele, a polícia apreendeu toda esta quantidade que você observa aqui, mostrando detalhe aí, Robson. Aqui nós temos sete mil e quinhentos reais, totalizando oito mil e quinhentos reais em cédulas falsas. E o que chama a atenção, não são as cédulas novas, até porque dá pra passar, não dá pra passar, na verdade. Uma cédula dessa, a pessoa pega na dúvida. Mas uma dessa, envelhecida? Olha só a diferença, mostra aqui, Robson. Aqui a envelhecida e aqui uma cédula mais nova. Aqui dá pra gente até ver que é uma cédula falsa. Uma cédula falsa. Aqui, se a pessoa não tiver esperteza, ela pode ser enganada. E era isso que esse rapaz estava fazendo. Na verdade, ele estava comercializando. Ele vendia essas cédulas por uma quantidade inferior de três vezes o valor de uma cédula original. E ele já vinha comercializando há pouco tempo, segundo ele. E a polícia fez a prisão, os policiais do sétimo distrito policial. O caso está aqui na delegacia, onde a nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Rodrigo Silva, que conta com detalhes desse processo investigativo. Vale ressaltar que a polícia continua as investigações. Até porque esse homem, o Arnaldo, pegava esse dinheiro com outra pessoa. Então, pode se tratar de uma organização criminosa, especialistas em cédulas falsas. E, logicamente, que as investigações ainda estão em andamento. Nós recebemos a informação, antes de nada a gente tem que agradecer e reconhecer hoje o trabalho de toda a equipe do sétimo distrito policial, que assim que recebeu a informação da entrega do material contendo notas falsas, foi para a região do fato e ficou em diligências por ali, até que, diante das características que a gente já possuía do suspeito, realizamos a abordagem, sendo encontrado parte do dinheiro falso com ele e a outra parte na casa dele. Como é que ele agia? Ele vendia certa quantidade de notas aí? É, ele pegava em termos de mil reais, em notas falsas e vendia por aproximadamente 300, 350 reais. A cada mil reais a pessoa pagava 350 reais e adquiria a moeda falsa. Diz que aproximadamente um mês que estava fazendo isso e essa era a segunda vez que ele tentaria, que ele venderia, na verdade, as notas falsas. Que ele já teria vendido uma primeira quantia, arrecadado dinheiro, juntado mais dinheiro e pegou uma quantia um pouco maior. Que foi esse total agora que a gente conseguiu arrecadar, aprender aqui. Pegou aonde e com quem, doutor? Ele chegou a relatar para o senhor? Não, não, ele não chegou a relatar exatamente quem foi, ele apontou, indicou algumas pessoas que ainda estão sendo investigadas, o envolvimento sobre essas pessoas em relação ao fato aqui apurado. O que chama muita atenção é realmente esse trabalho, inclusive de envelhecimento de certas notas que eles estavam adotando, entendeu? A princípio ele falou mesmo que só comprava, mas não fazia esse envelhecimento da nota, ele não tem esse conhecimento de como é que faz. Chegamos a perguntar para ele, ele falou que não tem esse conhecimento, não sabe, mas sabe que algumas notas são envelhecidas para dar um aspecto de veracidade ao papel. É possível que esse processo de envelhecimento seja feito lá na fonte, onde ele conseguiu o material? É, provavelmente, porque pelo que nós apuramos com ele, ele não soube nem informar como é que é feito e o que é feito e nem a quantidade de notas envelhecidas que tinha. Mas ele sabe que é um trabalho também que o pessoal faz para poder repassar a nota para quem quer adquirir essas cédulas falsas. Ele falou como é que ele adquiria, doutor, essas cédulas, se elas vinham através do correio aqui para Fortaleza, ou se ele comprava diretamente de uma pessoa que ainda está sendo investigada? Não, ele não era correio, ele parece que pegava diretamente com uma pessoa em encontros em locais diferentes, aí provavelmente para poder até, quem estava repassando a ele, para poder mascarar um pouco da origem, e era repassado para ele diretamente, mão a mão. Não chegava via correio, via entregador, nem nada não. Ele, pelo que ele falou, era diretamente mão a mão.